ô Júnior, pega o celular, mostra aqui alimentando as araras aqui, olha que coisa linda vem cá, olha isso isso são araras canidé aquela ali é uma arara vermelha, aquela outra é um pouco maior que essa, eu comprei elas todas filhotinho, vieram, quando elas vieram eu comprei em São Paulo, vieram para o Recife de avião, e eu fui lá e peguei no aeroporto são, na verdade, eu comprei dois casais dessa daqui, e dois da vermelha uma está ali, a outra acho que está na árvore ali para trás, atingem a fase de acasalamento aos seis anos de idade essa daqui já estão com cinco anos eu comprei filhotinho, vieram ainda era peladinha, comprei de um produtor, um criadouro em São Paulo é o maior reprodutor desses animais no Brasil, e talvez um dos maiores da América Latina são todos regularizados ou seja, legalizados, está aqui no pé delas as anilhas, olha, que serve como se fosse a documentação da gente, um RG você olha ali no pezinho delas todas elas tem anilha essa aqui, olha, são dois casais que eu tenho dessa, que é a arara canidé e tem um casal da arara vermelha por que só um da vermelha? porque a vermelha é bem carinho, essa daqui é um pouco mais barato chega nega Zazu, chega olha lá, aquela ali, essa ali é a ciumenta essa ali quando eu estou alimentando as outras pode ver que ela vai tentar me beliscar porque ela fica com ciúmes, quer ver? eu vou provar para você o que eu estou falando deixa ela vir aqui que você vai ver ela vai tentar me beliscar pelo fato de eu estar alimentando as outras olha só você vai ver que ela vai tentar me beliscar porque ela é muito ciumenta ela fica com ciúmes quando eu estou alimentando as outras fica vendo que você vai ver chega nega, chega quando ela está sozinha, ela é mansinha ela pega o grão até na minha boca quando eu estou alimentando as outras ela fica com ciúmes, fica até tentando beliscar chega nega, chega olha, fica olhando e ela fica com ciúmes, olha falando para você, olha isso olha calma negona, calma está com ciúmes, safada está com ciúmes, tá? chega aqui aqui chega aqui olha olha eu vou ficar com ciúmes da outra quer ver? chega nega chega nega aqui, olha tem tem toma 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 hum para comer mais, bora bora comer hum, tome minha rapazinha, minha cachorrinha minha cachorra eita, olha o moco está pegado ali, o bicho está pegando olha, o moco está pegado ali ou é uma cobra, ou um tiú, pode ser também, o bicho pegou um moco ali o bicho pegou uma cobra, vamos lá ver, pode ser uma cobra ou um tiú, algum bicho pegou ele, acho que é uma cobra ou um tiú, vem cá, corre! está por aqui por dentro, em algum lugar aqui, olha o bicho pegou ele aqui, ele já até calou é muito rápido vamos procurar aqui, olha vamos, por aqui olha, está por aqui, vem está por aqui em algum lugar, vem cá vem aqui, olha aqui em algum lugar, acho que próximo ela está está por aqui, olha olha ela aqui, vem cá vem, 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 vem devagar para não espantar é uma jiboia bem grandona, pegou o moco, vem traz, corre! devagarinho, devagar para não assustar ela, porque se ela sentir a vibração do solo, ela larga ele ô Júnior, dá a volta bem longe vai pisando devagarinho pisando como se estivesse pisando em ovo para não fazer vibração nenhuma no solo, senão ela larga presa vai bem devagarinho lá por longe eu vou ficar escorado ali, perto daquela do tronco desse algaroba ali para a gente falar sobre ela vai devagarinho, cuidado pisa devagar vem cá, vem cá, vem cá olha isso olha aqui, olha a jiboia olha o tamanho dessa jiboia pegando já matou eu acho já até matou ele, enrolou com ele aqui está todo enrolado ali vem devagarinho para não espantar ela senão ela solta ele e vai embora vamos ver se ela... olha, espremeu tanto que ele está se mijando, mostra isso olha lá, espremeu ele tanto que ele está todo se mijando está vendo isso? rapaz sempre ela está por aqui pegando eles daqui a pouco galera calma aí que eu estou um pouco ofegante eu vim correndo eu ouvi o grito dele aqui quando ele gritou eu já sabia que era um animal um predador que estava pegando ele sempre acontece isso aqui às vezes tem gato também que vem aqui tem o teiu algumas vezes tem a cascavel e hoje é essa jiboia olha o tamanho da jiboia pegando aqui mas enfim então galera, é isso aí eu sou Charles Rex e apresento o canal Brasil Selvagem aí no Youtube mais uma linda matéria diretamente na natureza uma jiboia pegando um roedor aqui a gente conhece como Mocó na nossa região ele é conhecido como Mocó é um roedor pouco maior do que um Preá e menor que uma Cutia ele é original aqui da nossa região nordeste vive nesses lugares onde tem pedras enfim e a cobra fica sempre aqui em volta essas cobras que elas vêm se alimentar deles e olha aqui olha isso que coisa maravilhosa que coisa linda ela veio fazer o seu jantar aqui hoje mostra isso aqui mostra, dá um zoom aqui galera, isso é uma jiboia ela mata por constrição diferente das outras serpentes tipo a cascavel que mata com veneno ela mata por constrição ou seja ela mata às vezes até mais rápido do que a própria cascavel que mata com a toxina ela dá um arrocho tão grande na presa que em algumas situações eles colocam até as vísceras para fora de tão arrochado de tão apertado que fica apesar de ser um Mocó bem grande essa cobra está aproximadamente com dois metros de comprimento é rapidinho depois que ela engolir a cabeça vem bem devagarinho qualquer movimento no solo ela solta por ser um animal da natureza então vem bem devagarinho cuidado com as pedras aí e vem para você ver ela já está engolindo ele está passando o bichinho para dentro o seu jantar olha isso galera eu estou bem perto da cobra mas ela não me vê como predador ela não sei se vocês aí sabem mas a cobra ela não escuta ela não tem ouvido ou seja tudo ela vai pela vibração do solo se eu não fizer nenhum movimento aqui para que ela não me veja como um predador e eu não mexer no solo ela não vai se espantar ela está engolindo aqui estou bem próximo dela porém eu não posso fazer nenhum movimento aqui se eu fizer algum movimento ela vai provavelmente soltar essa presa mostra dá um zoom nela aqui para que os nossos seguidores vejam aí olha isso ela se contraindo e puxando a sua presa sugando aí olha isso só mais um pouco devagarinho vem devagarinho que ela está engolindo mais um pouquinho e ela termina o seu jantar agora são exatamente 17 horas e 20 minutos sempre por esses horários que ela vem elas vem aqui se alimentar dos roedores esse vídeo vai ser postado no canal Brasil Selvagem Charles Rexon em suas aventuras esse registro aqui é feito na minha própria chácara aqui a gente não mata nenhum tipo de animal nem mesmo as cascaveis quando aparece aqui eu não mexo e assim que eu quero a minha chácara dessa forma eu alimento esses roedores aqui sempre estou trazendo ração comida para eles e aí ficam aqui e elas vêm para se alimentar deles olha isso mais um pouquinho e ela termina sua alimentação olha isso olha isso galera o tamanho dessa jiboia se alimentando de um mocó aqui na minha chácara olha isso está quase se finalizando olha a abertura da boca dessa jiboia é um roedor bem grande um mocó eu estava ali na casa na verdade estava até jogando ração para as araras jogando estava jogando girassol para as araras e ouvi o grito do mocó corri aqui para ver o que que era achei até que fosse um gato quando eu cheguei aqui para minha surpresa olha o tamanho dessa jiboia se alimentando olha lá ela está finalizando agora olha isso acabando de passar o bichinho para dentro para você que acha que isso aqui é errado com certeza muitos aqui no meu lugar agora metiam um pau na cabeça dela e matavam a bichinha mas isso aqui é a lei da sobrevivência é a lei da natureza ela come uma ela come um roedor desse ou seja um mocó desse a cada dois três meses que diferença vai fazer se todo mês ela os mocós se reproduzem então não vai fazer diferença nenhuma olha acabou de passar todo para dentro agora ela vai se contraindo para que ele vá descendo até o seu estômago e aí ela vai seguir na sua natureza e no que depender de mim ela vai viver aqui para o resto da vida e não vai ser incomodada por estar pegando um mocó desses meus e até mesmo uma das galinhas a gente tem muita galinha aqui não vai fazer falta nenhuma ela pegar um bichinho desse aqui para a natureza até porque a natureza se encarrega de povoar novamente ela vai vir em minha direção e eu vou sair porque senão ela vai me atacar aqui vou sair agora deixar ela em paz aí para ela seguir seu ciclo aí na natureza só quando eu levantar por ser um animal da natureza olha isso provavelmente ela vai se estressar um pouco mas eu vou sair devagarinho vou sair de perto aqui galera porque ela provavelmente vai se estressar com a minha saída por ela ser um animal da natureza um animal selvagem é provável que ela tenha um bote em mim falei para vocês que ia aliantar o bote soltar o bafo agora olha isso olha isso olha esse barulho que ela faz que coisa linda eu vou sair daqui isso aqui ela demonstrando que se chegar perto ela vai atacar esse é o sinal que ela está mostrando não se aproxime não senão eu te ataco ou seja saia de perto de mim ela está um pouco estressada porque ela sentiu a nossa presença acabou de fazer sua refeição e sentiu a nossa presença então ela está um pouco estressada o bom mesmo é a gente se distanciar dela um pouco para que ela não regurgite seu alimento agora ela está indo embora vai entrar dentro da tubulação e vai se abrigar por aí jiboia enorme aproximadamente 2 metros de comprimento um animal de 12 a 15 anos de idade elas podem chegar a viver até 25 anos e atingir um tamanho máximo de aproximadamente 3 metros e meio de comprimento pronto galera ela entra aí na tubulação agora e segue o seu ciclo de vida normal na natureza essa é uma fêmea de jiboia suas crias vêm de 20 a 30 filhotes por cada aparição ela acaba de entrar na tubulação Júnior volta aqui o vídeo para mim agora para eu finalizar com chave de ouro para você que está chegando agora não deixa de se inscrever dá seu joinha que é de grande importância e assim vai me incentivar a continuar fazendo essas belas matérias o vídeo de hoje foi essa exclusividade com uma jiboia nesse porte se alimentando na própria natureza essas coisas você só encontra aqui no canal Brasil Selvagem Charles Rexon e suas aventuras fiquem todos na paz ok? valeu!